Olá pessoal, meu nome é Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar para vocês aonde vocês podem encontrar os DVDs do Telecurso para comprar online. Bem, é muito fácil. Primeiramente vai até o Google, lá você irá escrever Editora Go. Pronto. No momento que você escrever isso, já vai aparecer a primeira opção Go Editora Grupo Go. A Editora Go é uma das responsáveis pela impressão, pela venda do material do Telecurso. Então, chegando aqui no site da Editora, você vai vir até a opção Compre Online. Quando você vier até essa opção, você vai ser redirecionado a esta página. Aqui nesta página você vai encontrar todo o material do Telecurso. É muito fácil. Aqui na opção de buscar, é só escrever o que você deseja. Caso, se eu quisesse o novo Telecurso, eu iria escrever novo Telecurso. E já me dá todas as opções dos DVDs que eu posso comprar. E o legal é que eles todos estão em um bom preço, que é R$20,00 cada DVD. Então, não está caro. E assim você pode completar a sua coleção dos DVDs do Telecurso, pagando um preço razoável. Um preço, para mim, é super camarada. Tem uma qualidade de imagem muito melhor do que quando você assiste pelo YouTube ou por algum outro meio. Então, eu aconselho vocês a utilizarem o site oficial, que é o site da Ego. Bem, para que você possa efetuar a sua compra, você precisa ter uma conta. Então, é necessário que você faça um cadastro. Então, aqui nesta opção Minha Conta, no caso eu vou sair da minha aqui, porque eu estou logado na minha. Deixa eu sair aqui para mostrar para vocês. Pronto. Sai. Na opção Minha Conta, quando você clica aqui... Desculpa, entrei errado. Perdão, falei errado. Na opção Entrar, desculpe. É aqui. Na opção Quando você clicar na palavra Entrar, você vai ser direcionado a esta página. Nesta página, você vai ter duas opções. Ou, se você já é registrado, você vai entrar aqui no canto direito e vai colocar os seus dados, o seu e-mail e a sua senha, que já foram feitos. Se você não tem cadastro, a primeira vez que você está entrando no site, você vem aqui na opção do seu lado esquerdo e escolhe a opção Criar uma Conta. Você irá colocar os seus dados e depois clicar na palavra Enviar. No momento que você fizer isso, você vai ser cadastrado no site e, então, você vai fazer as suas compras online, normalmente, como você faz em qualquer outro site. Então, gente, é muito fácil. É só utilizar o site da Go Editora, que ela é franqueada pelo Grupo Roberto Marinho. E aí, sim, você vai receber o seu material do telecurso na sua casa, no prazo de até sete dias por Sedex. Ou, tem umas outras opções que você também pode ter. E você vai perceber isso na hora da compra. É isso aí. Essa foi a minha pequena dica pra vocês e até o próximo vídeo.